Que é o seguinte, gente, hoje é aniversário do Bruno e todo mundo vai fazer uma entrada pra ele versus ele aqui de comemoração, agora, agora! 24 aninhos, hein? 24 anos, mora lá! E aí, galera, estamos começando mais um vídeo no canal, participando aqui do canal do meu parceiro Flyboy, eu tô na contenção da filmagem hoje, vamos gravar o dia de hoje aí do treino de breaking Arthur Nogueira, segue aí pra mais novidades. Salve, galera, chegamos aqui, Arthur Nogueira no treino, vou mostrar pra vocês aqui o estúdio, vamos lá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! E aqui você filmou. Pera aí, vou dar uma pausa aqui, é o seguinte gente, hoje é aniversário do Bruno e todo mundo vai fazer uma entrada para ele versus ele aqui de comemoração, agora, agora. 24 aninhos, hein? 24 anos, bora lá, vai lá. Não quero saber, solta o som, vai pedra. Vai pedra. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.